Uma oportunidade para colocar as contas em dia. Se você tem débitos com a Sabesp, presta atenção agora como que você pode fazer essa renegociação. E quem fala com a gente sobre o assunto é o Leandro, que é gestor comercial da Sabesp aqui no Vale do Paraíba. Leandro, boa tarde. Por gentileza, como que é possível participar desse feirão? Boa tarde. Este já é o terceiro feirão que a Sabesp está divulgando para negociação de dívidas após o sucesso dos dois primeiros em 2023. Aqueles clientes que têm débitos com a Sabesp de contas de consumo ou até mesmo de parcelamentos mais antigos que as parcelas não foram pagas, estão aí selecionados para esse feirão, em que a Sabesp novamente oferece abatimento de até 100% de juros e multa para a renegociação dessas dívidas. Isso vale só para cliente residencial, comercial também? Como que está funcionando? Todos os clientes residenciais, comerciais ou industriais com dívida, eles estão selecionados para participar desse feirão. O cliente que estiver se enquadrando nessa situação, ele pode nos procurar por qualquer um dos canais de atendimento da Sabesp, seja o WhatsApp, agência virtual ou o nosso call center, o canal do 0800. Ou seja, não necessariamente precisa ir presencialmente até uma agência, né? Não precisa. Aquele cliente que prefere um atendimento presencial, ele pode fazer o agendamento do seu atendimento através do nosso site em qualquer uma das agências da Sabesp aqui na região. Mas como ele pode fazer a negociação em qualquer um dos canais, é preferível que faça pelo WhatsApp, pela internet ou até mesmo pelo aplicativo da Sabesp. E aí a questão do desconto dos juros e das multas, ela varia conforme a situação de cada cliente, né? De até 100%, é isso mesmo? Isso varia. Depende da idade do débito e do valor e das condições que o cliente tem para negociar o parcelamento. Além desses descontos, a Sabesp também está oferecendo uma quantidade maior de parcelas comparado ao que normalmente nós apresentamos. Mas o cliente que puder, por exemplo, fazer uma negociação à vista, aí ele já teria direto 100% de abatimento de juros e multas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigado. Boa tarde. Importante ficar atento ao prazo, então, para não perder a oportunidade. Agora é com vocês aí no estúdio.